Música Olá, o NBR Entrevista traz uma boa notícia para quem precisa de tratamento com dentista na rede pública de saúde. Quase 4 milhões de reais foram liberados para compras de equipamentos odontológicos que vão ser usados pelas equipes do programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde. Quem traz os detalhes é o coordenador de saúde bucal do Ministério, Gilberto Pucca. Muito obrigado pela sua presença. Para quem ainda não conhece o programa, o que é o Brasil Sorridente e como ele funciona, Gilberto? Veja, o programa Brasil Sorridente foi lançado em março de 2004 porque o Brasil era muito frágil na oferta de tratamento odontológico para a sua população. Então o ex-presidente Lula determinou que o Ministério da Saúde priorizasse uma política nacional de saúde bucal para a gente chegar a essa população que necessitava dentro do sistema único de saúde, portanto dentro do sistema público. O Brasil Sorridente tem a frente de implantação de equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Então são equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, técnicos de saúde bucal, auxiliares de saúde bucal que trabalham nas unidades básicas de saúde, fazem toda a parte preventiva, porque nós precisamos fechar a torneira de produção da doença, claro, e fazem a parte de tratamento básico nas unidades básicas de saúde. Para a gente ter uma ideia do avanço do programa Brasil Sorridente, quando foi lançado o Brasil tinha 4.200 equipes de saúde bucal. Agora, já com esses 8 anos do programa, nós chegamos a quase 21 mil equipes. Isso significa sair de algo em torno de 25 milhões de pessoas que eram cobertas por essas equipes e hoje nós estamos chegando a quase 40% da população brasileira que está em áreas recebendo algum tipo de cobertura de atenção odontológica. A segunda frente é a frente inédita, é a implantação dos CELS, dos Centros de Especialidades. Antes, infelizmente, quem precisava, por exemplo, de um tratamento de odontologia especializada, ele tinha que pagar para um dentista particular. E isso levou, obviamente, a muitas coisas que deveriam ser tratadas e não podiam ser tratadas. Então, o Ministério da Saúde iniciou a implantação dos Centros de Especialidades. Hoje, nós já estamos chegando a quase 1.000 Centros de Especialidades e não existiam antes do programa Brasil Sorridente. Estamos também implantando e expandindo a floretação de água do abastecimento público nos municípios. Nós consideramos essa de uma das frentes mais estratégicas, porque faz com que as cidades que tenham água com flúor, elas conseguem diminuir pela metade a incidência de cárie, não só em crianças, mas também em crianças, que é o nosso principal problema de saúde pública. Então, a pessoa abre a torneira, toma água tratada com cloro e também toma água com flúor. E, portanto, é uma medida altamente democrática e altamente efetiva. O Brasil hoje, dentro do programa Brasil Sorridente, nós estamos fazendo chegar água com flúor a cada dia 15 mil novas pessoas. Não há país no mundo hoje que está fazendo floretação na velocidade que o Brasil está fazendo. E estamos expandindo os laboratórios regionais de prótese dentária, que é para reabilitar aquelas pessoas que, infelizmente, não foram beneficiadas com uma política de prevenção com relação à saúde bucal. Nós vamos orientar o cidadão que nos assiste. Se ele tem um problema de saúde bucal, como ele deve fazer para conseguir esse tratamento? Veja, a orientação é a mesma orientação para qualquer usuário do sistema público de saúde, do sistema único de saúde. Ele deve procurar o posto de saúde, a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência e se informar sobre a implantação da saúde bucal e do programa Brasil Sorridente. Bom, 3 milhões e 800 mil reais liberados para a compra de equipamentos. Como vai ser a distribuição desses recursos? Isso. O Ministério da Saúde também consciente que está de que a saúde bucal, os municípios precisavam comprar equipamentos, reformar seus equipamentos. Então, está liberando esses recursos para que a gente consiga fazer com que os municípios comprem, por exemplo, consultórios odontológicos. Então, são esses quase 4 milhões de reais que o Ministério da Saúde já enviou para os municípios e nós vamos também enviar mais equipamentos para aqueles municípios que necessitarem. Além disso, o Ministério da Saúde está liberando, o ministro Alexandre Padilha já assinou a portaria, liberando mais quase 14 milhões de reais para a implantação de mais 185 laboratórios regionais de prótese dentária. É uma expansão histórica dentro do sistema público de saúde. Nós vamos aumentar em 20% o número de laboratórios regionais de prótese para que a gente consiga fazer a reabilitação para aquelas pessoas que precisam. E, além disso, eu gostaria de citar que não é apenas, não que seja pouca coisa, mas não é apenas a prótese e não é apenas uma ação de saúde. É uma ação articulada do Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Educação, com, por exemplo, o programa Mulheres Mil, que são um programa que atende e forma e capacita das mulheres em condição de vulnerabilidade social e o Planatec, que estão pessoas sendo treinadas em termos de cursos técnicos e nós, com o Ministério da Saúde e o programa Brasil Sobidente, vamos reabilitar aquelas pessoas que estão recebendo a formação técnica para serem reinseridas no mercado de trabalho. Gilberto, o Ministério da Saúde, o governo federal libera os recursos, mas os estados e municípios também têm responsabilidades. O que eles devem fazer? Isso, a saúde no Brasil, dentro do Sistema Único de Saúde, ela é compartilhada de uma forma tripartite. O Ministério da Saúde financia uma parte, os estados outra e os municípios outra. Então, esta é a parte que o Ministério da Saúde financia, através desse repasse direto para os estados e municípios e os municípios que tiverem interesse em expandir as suas equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. A implantação de céus e os laboratórios regionais de prótese dentária, então, fazem adesão ao programa Brasil Sobidente, a adesão a essa frente do Ministério da Saúde. Agora, como fica a distribuição desses quase 4 milhões de reais? Vão para quantos municípios? Esses 4 milhões de reais vão para praticamente mil municípios do Brasil e o restante, o Ministério da Saúde, porque esses municípios optaram por isso, vão receber equipamentos diretamente repassados do Ministério da Saúde para secretarias municipais de saúde, para que a gente tenha consultórios odontológicos, equipamentos odontológicos, para fazer com que o dentista, o profissional de saúde bucal tenha melhores condições de trabalho e, obviamente, que os usuários também consigam receber melhores tratamentos. A prefeitura que ainda não foi contemplada, tem tempo de correr atrás desse prejuízo, digamos assim, ainda nesse ano, pode recorrer? Tem, não é a menor dúvida disso. É um programa contínuo do Ministério da Saúde, uma frente contínua do Ministério da Saúde. As prefeituras, as secretarias municipais de saúde que estão implantando as equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família, então, automaticamente, implanta a equipe e o Ministério da Saúde já entra com a contrapartida para que essas equipes recebam esse consultório odontológico ou repasse do recurso financeiro. Já há uma expectativa de ampliação do Brasil Sorridente neste ano? Ah, sim. O ministro Alexandre Padilha já determinou que a gente, nesses próximos três anos, consiga, eu não diria zerar, porque seria muita ousadia, mas nós vamos levar praticamente a zero a necessidade de prótese na população adulta brasileira, no que se refere à prótese total. Eu vou dar um dado para você ter um pouco da ideia do problema de saúde bucal que existia no Brasil antes do lançamento do Brasil Sorridente. Nós fizemos em 2002, no final de 2002, um levantamento epidemiológico de saúde bucal e constatamos que a cada quatro brasileiros ou brasileiras que completavam 65 anos de idade, três chegavam aos 65 anos sem nenhum dente na boca. E 30% dessa população, além de não terem dentes, precisavam ser reabilitadas. Então, nós, infelizmente, produzimos no Brasil duas categorias de cidadãos. Uma categoria que tinha dentes, que tinha acesso a tratamentos odontológicos e, infelizmente, a imensa maioria que não tinha condição, perdia todos os seus dentes e não conseguia reabilitar. Gilberto, você já adiantou algumas ações preventivas para a infância. Quais são as ações? O Ministério da Saúde está entrando firmemente na promoção em saúde. Essas equipes de saúde bucal, dentro da Estratégia de Saúde da Família, elas fazem o atendimento clínico nos postos de saúde, mas também são responsáveis por toda a área da sua responsabilização. Então, é uma maneira de trabalhar diferente. Cada equipe de saúde da família e de saúde bucal, ela é responsável por mil famílias. Então, essa equipe, esse profissional, acompanha essas famílias, entende a necessidade dessas famílias, orienta essas famílias no que se refere à educação. E o Ministério da Saúde, também, através dos estados e municípios, vem aumentando o acesso a dois tipos de utilização de flúor, especificamente com relação à saúde bucal. O flúor individual, através de cremes dentais floretados e através da floretação de água do abastecimento público, para que a gente consiga fazer prevenção de doenças orais. E números resultados já obtidos por meio do programa? Olha, nós estamos muito contentes, porque no final do ano retrasado, o Ministério da Saúde fez um outro levantamento epidemiológico de saúde bucal e constatou números muito animadores. Infelizmente, o Brasil era considerado como o país dos isentados, antes do lançamento do Brasil Sorridente. Agora, com esse levantamento epidemiológico, nós constatamos que o Brasil passou a ter quase 46% das crianças com 12 anos de idade consideradas livres de cárie. Nós temos quase metade da população brasileira aos 12 anos livres de cárie. Isso fez com que a Organização Mundial de Saúde considerasse o Brasil hoje como um país de baixa prevalência de cárie. Ou seja, em oito anos nós tivemos um aumento muito significativo com relação à qualidade da saúde bucal que está sendo ofertada. Obrigado pelas informações, Gilberto. Com certeza, o brasileiro tem o que comemorar com esses avanços na saúde bucal. Muito obrigado pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. O NBR Entrevista recebeu nesta edição Gilberto Pulca, coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde. Ele trouxe detalhes sobre o programa Brasil Sorridente, que liberou R$ 3,8 milhões para a compra de equipamentos odontológicos, o que deve melhorar o atendimento na rede pública de saúde. Mais informações no portal do Ministério. O endereço é o que aparece na sua tela. Para rever esta e outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.